Salve, salve rapaziada, então Estou esperando aqui o horário dar aqui Acabei de chegar, aqui está cheio de gente Consegui trocar os horários que eu falei Daqui a pouco eu estou encostando lá Daqui a pouco também, eu vou ver também se está aberto lá Que eu não cheguei a ver ainda no site Provavelmente eu vou ter que passar um dia descansando Porque eu fiquei mais de 12 horas viajando Então a segunda parte do vídeo eu vou postar depois Já estava fundido pra caralho Três dias sem dormir, lascado Acabei de chegar aqui, dessa vez eu fiz diferente Consegui trocar todo o dinheiro que eu tinha Menos as reservas, porque a gente nunca sabe o que pode bater o imprevisto aí Aí eu fiz todo o trâmbito Principalmente ali Porque a outra vez que eu vim também eu tinha esquecido dessa parte Eu preciso tomar um banho e eu estou fudido, cara E fora que os equipamentos pesam pra caramba Eu não tenho quase nada de boa É, é essa que eu tenho no corpo e a que está dentro da boa, provavelmente Então a pegada é o seguinte Tentar arrumar uma hospedagem hoje Já pelo menos um dia descansando Porque, meu, 16 horas viajando é foda Quase completei 24 horas já É, pelo menos ainda cheguei, ainda está com o Didi ainda Então pra você ver a segunda parte Eu consegui ver as passagens também pra ir pro Chile e pro Peru Porém, cara, é que nem eu falei, mano É, eu vou ter que descansar pelo menos um dia Porque se eu não descansar um dia não adianta eu ir Porque eu vou e vou passar metade do tempo só no ônibus, pô Que pelo menos mandar lá e conhecer, né, o lugar, né Então provavelmente eu vou bater um descanso Eu vou fazer umas gravações aqui pra cidade Depois eu vou voltar e eu vou pra lá Também é que eu tenho que ver o preço aí Que dessa vez esse preço aí é um pouco meio salgado Principalmente aquela parte do norte ali, mano É, o estabilizador tá comigo Tô vendo se eu faço uma vaquinha pra comprar uma câmera menor Porque essa câmera, ela é pesada, mano Equipamento não dá pra levar, mano Entendeu? Aí eu tô vendo aí pra... Eu consegui já o notebook, já Uma câmera mais leve possível, senão eu não consigo ir, mano Esse momento que deve ser aqui, umas... Não, já é 7h25, mano Cheguei aqui era 7h, 7h em ponto eu cheguei Eu vou ver se tem alguma vaga aí Depois eu vou ver se eu vou comer alguma coisa aí Depois eu vou dar um rolê pra cidade E aqui tá muito movimentado Porque aqui é o ponto dos caras, né, pô Esse aí, pessoal Vamos andando aqui pra ver o que vai dar aqui Tem uma lagoa azul também Não, sou atropelado dessa vez, que a outra vez quase fui Ah, moleque Cheguei aqui Eu tô vendo aqui pra ver o que vai dar aqui Assim, 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 assim Ah, assim, do Brasil Ah, assim, do Brasil É tu? É o de la Colômbia De la Colômbia? Sul ou norte de Colômbia? É, centro Bogotá Centro Bogotá E aí, assim, do Brasil É, da plata muito pouco Tem muito trabalho, mas paga muito pouco E aí, assim, do Brasil É o ponto, tem triple fronteira, né? Ah, assim, assim, a Argentina e Paraguai E mais abaixo, Uruguai Porque no tempo passado Eu gostava de ser assim Aí, eu gostava de ser assim Ah Então, eu gostava de ser um outro país E aí, você viajero, viaja Não tem problema? Ah, não, não tem problema Olha, divulga tu, 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 tu trampo aqui Ah, eu vou fazendo artesanatos Com minha cara Billy Bracey Ficando em Brasile Qual é o nome? Meu nome é Jair Jair E eu sou de Colômbia E eu sou da LACI Amigo Brasileiro Tu, 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 redes sociais Tens redes sociais? Vem, tem, tem redes sociais Minha rede social é Veo, les digo Amigos ArrobaHotMail.com Para que me encontren aí em redes sociais E, canal de YouTube? Não, não tem canal de YouTube Não tem? Só Facebook Ah, Facebook Ah, Facebook Ah, espero que Lola Cicósenos não usa Não, Brasileiro usa mais de Instagram Ah, Instagram e Tik Tok Porque... Eu não degusto muito É muito pequeno Ah, sim Há quanto tempo eu vi? Ah, aqui eu vi dois anos em Santa Cruz de la Sierra Muito bonita Dois anos? Dois anos Morando em Santa Cruz Muito tempo Muito tempo Ah, e também, também gosto muito do Brasil Muito bom, gente boa Ah, conheces tem Rio, Janeiro? Eu, eu conheço Rio de Janeiro Belo Horizonte Salvador Bahia São Paulo São Paulo Fosco do Iguaçu Fosco do Iguaçu Campo Grande Ah, conheces a Suíça de Alassi? Não, não Carpo Jordão Campo Jordão, não Essa é a segunda Suíça de Alassi É a parte sul de Alassi Ah É muito próximo a São Paulo É muito bonito É muito bonito É muito bonito Sim, sim As casas são madeiras Ah, São Paulo São Paulo São Paulo é muito grande pra caramba A cidade Centro financeiro do Brasil, não? Sim Porque me gosta mais Fosco do Iguaçu Oh, Fosco do Iguaçu, Manelo São Paulo, não Já viste em São Paulo Mas não me gosta muito São Paulo é muito difícil Vida dura Não? Porque Fosco do Iguaçu Tem mais oportunidade de trabalhar Ah, tem mais oportunidade Ah, sim E outras, há muito tempo Em Fosco do Iguaçu É muito estrangeiro É muito estrangeiro Quando é colombiano Venezuelano Argentino Peruano também Boliviano é mais São Paulo É do Brasil Eu leigo aos turistas Viajei no Brasil Porque o Brasil é bom De Tioa, muito amável Muita comida Caipirinha pra caramba Ah, não Eu concordo com ele De comida do Brasil Mas eu tenho bastante comida aí Então, qual que ocorre aqui? Ó Você já tá aqui Você está há dois anos aqui Aham, há dois anos Dois anos Aqui Todos os seus hotéis aqui Qual é o mais barato? Eu já me expedei aqui Já faz muito tempo atrás O meu segundo E aqui O hotel mais baratinho Tem que ir para a parte de atrás Aqui em frente Muito caro Muito caro Você tem que ir mais para o fundo Tem que pegar Aí você fala e pegar o hotel mais baratinho 50 bolivianos à noite Uma noite? Uma noite Eu necessito de pelo menos 8 horas de sono Estou a viajar 16 horas Não 16 horas sem nada Tem que descansar Para poder ficar bom Para poder estar tranquilo Ah, é, tu é tu trampo Quanto custa cada um? Aqui em Bolivia Muito barato Há cinco bolivianos Cinco bolivianos? Cada um? Cada um Cada um Aham Pode haver um desses? Aham, sim, pode haver, claro Só um momento aqui Aham Por este lado? Este lado, mira Apoiar os artesanatos A gente que faz artesanatos Gente humilde Eu tenho outro no pé Eu gosto muito do Brasil O Brasil é muito bom Muito grande o Brasil Pra caramba O maior país da América do Sul É muita terra Ah, muita terra E o quinto mais grande do mundo Porém, no Brasil Se fala, fala português Porém, é outro tipo de português que eu não compreendo que está a falar Eu vou ao rio é diferente O norte é diferente Aham O norte do Brasil é diferente do sul O português é mais rápido e não entende o português do norte do Brasil E tem outro tipo de português? Sim Tem outro tipo de português para você, cara Tem outro tipo de português do Europa Não, eu não conheço Europa Mas eu quero fazer um dinerinho Trabajar muito, muito Fazer um dinerinho E ir embora para a Europa Não, mas eu gosto da Espanha, português, da França Eu gosto, gosto de conhecer a cultura europeia A cultura muito antiga E tem muitas coisas históricas para honorear Ah, eu sabia que eu vivi lá há três anos Ah lá? Trabalhaste lá Na Europa? Sim, com esse mochilão lá Você está tirando mochilão? E trabalhando muito Ah, olhando pra caralho Eu tenho um canal de Youtube Você faz malabares, faz alguma coisa Não sempre trabalha em hostel Ah, você trabalha Você chega a uma cidade, pega trabalho, trabalha agora e vai embora Aí há outra cidade, outro país Aqui está Ah, olhando com o perro Bem ganaditos Aqui está, com o perro Muito obrigado E você tem suas redes sociais? Tem Ah, Instagram? Instagram não tem, só Facebook Não tem Facebook? Facebook Não tem a caneta? Não, não tem a caneta para anotar Mas você não tem aparelho? Eu anoto seu aparelho Sim, sim Ah, para cá Bloco de nota Ah, tá Aqui é mais fácil para se lembrar Para nós, para nós, sim Para trocar ideias Sim, seu nome E as redes sociais Meu nome Esse é meu nome Jadir Meu nome E aí? Agora vou pegar Facebook Ah, Facebook Ah, sim Para que você entrompe comigo Escreva mensagem para mim Aqui, só vai ter seu contato Meu nome e minha conta do Facebook, tá? Sim, sim Muito gosto Muito gosto Cara, Deus abençoe para você E... Está muito confuso, é muito caro Obrigado 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 Você vai bem? Vai aparecer lá no canal, viu? Ah, tá Só não me denuncie por direitos autorais Porque eu estou muito feliz Desde o canal Ah, é tudo Valeu Muito obrigado Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Mais uma fechando aí Dá para você ver que aqui é meio perigoso Ó, vamos tentar atravessar desse lado aqui Aqui tem que ficar sempre atento Que você atravessar muito rápido Você pode ser atropelado Para o outro lado, tá vendo? Consegui atravessar a nova cidade Do tempo aqui Ó, vai ter uma lagoa azul, rapaziada Dei uma coisa com o mano lá Comprei uma receira aqui Já uma vez eu também fiz lá no Porto Ibuoçu Quando eu estava lá também Junto com a Belacha Curta Eu tinha comprado um também Eu uso até o estabilizador Mas como está muito pesado Espera, ó Dei uma paradinha ali, ó Ó, rapaziada Aqui você tem que ser ligeiro Você quer atravessar rápido Ó, mais garoto Lagoa, lagoa Lá vamos nós Vou tentar não cair E perder a câmera Porque o canal já está falido Precisa ser ligado, né? Um colombiano Gente boa lá Já conheço o norte do Brasil Porque querendo não O norte do Brasil é muito grande Nem eu consigo conhecer E também porque Cada estado fala um idioma diferente Quando eu ir em um lugar Eu não consigo Assim Você vai na Bahia é um idioma Você vai no Rio de Janeiro é outro Então, tipo assim Ele falava muito dessa dificuldade De ele aprender o português Por fato de mudar sempre de estado E estar sempre diferente Entendeu? As palavras Como são o nome das coisas Mas é isso pessoal É... Então... Eu até poderia ir hoje Mas eu tenho que descansar Porque eu beti 16 horas direto Então é bem mais fácil descansar Porque senão eu não vou aguentar Eu estou sem dormir já Um bom tempo já Eu também já Eu preciso descansar Primeiro umas 8 horas corrida Senão o meu cupo vai apagar Ah... Espero terminar em 28 dias Eu tenho um prazo de retornar Até 28 dias Se eu não chegar No dia 31 Provavelmente eu vou ser mandado embora Mas eu vou chegar no dia 31 Estamos aqui na Bolívia Em Santa Cruz De La Serra E... Eu vou tentar pegar uma hospedagem Pra minha ilha Não vou tão longe assim É coisa rápida Só pra dar o tempo Lembrando pra vocês Que na verdade Só vai começar Quando atravessar o Santiago ali São Pedro de Atacama Eu tirei o print Tirar e conseguir a foto Eu vou pesquisar lá Mas eu preciso de uma internet Que seja boa, galera Então provavelmente Eu vou tentar pegar um hotelzinho Pra ver se tem uma internetinha boa Se eu tiver aí Como eu subir os vídeos Principalmente esse que eu tô gravando também Ah... Aí... Dessa vez eu não caí não Eu sempre caio Mas dessa vez eu não caí É... Ó, tem uma aqui também, galera Vinte e quatro horas Dá tempo de eu ir lá e voltar ainda Dessa vez, assim Foi incrível que pareça a outra vez que eu vinha Eu tinha demorado pra chegar Mas essa eu cheguei mais rápido Porém, tem uma coisa Se eu ter que descansar oito horas Eu tenho que descansar Mais ou menos um dia Quando eu chegar lá Eu já vou chegar no outro dia seguinte Entendeu? Eu acredito que se... É... Se eu conseguir pegar uma passagem Chegando bem no comecinho de manhã Eu consigo chegar lá Pelo menos no dia seguinte de manhã também Só que o problema é que a maioria das vezes Que eu pego é a noite Entendeu? Tô evitando isso, pô Tentar pegar um dia mais tranquilo Entendeu? Ó, eu vou encostar aqui Tem que desligar Porque o pessoal não gosta que grava aqui, tá? E é isso, pessoal Aguarde depois Então, pessoal Chegamos no hotel aí Já vou tomar um banho já Vou mostrar pra vocês aqui, ó Bem grande aqui Pendurei minhas roupas aqui E aqui tá o dinheiro pro próximo O próximo mochilão aqui Daqui a pouco A gente já vai pra outro país também E nós estamos na Bolívia Aqui em Santa Cruz da Serra Aqui estão os pesos bolivianos Aqui sem Bolívia Aqui são as moedas de 2 Bolívia As notas são bem diferentes, né, mano? 200 Bolívia Então, pessoal Fica atento aí nos vídeos aí Que... Entendeu? Fica atento no vídeo aí Que logo, logo Vai sair um vídeo novo aí Principalmente esse que eu já tô gravando Pessoal Espero que vocês gostem, tá? Ficando corrido pra mim Porque ainda não chegamos no destino Mas é isso aí, pessoal Vou arrumar as coisas aqui Vou tomar um banho E vou editar esse vídeo Falou pra vocês Bye! Woo!